Oi! No vídeo de hoje eu trago pra vocês perfumes que combinam com o Coffee Woman Duo. Sim, esse vídeo surgiu de uma conversa que eu tive recentemente com o Mai nos comentários aí de um vídeo que eu publiquei aqui no canal. E o Mai falava justamente sobre isso, que ela gostava bastante do Coffee Woman Duo, mas que tinha um tempo que ela não usava porque não tava sentindo ele tão versátil. E aí uma das dicas que eu dei pra Mai usar o Coffee Woman Duo dela foi fazer misturas. E aí, claro, surgiu a ideia desse vídeo. Então, bora lá ver quais são os perfumes que dá pra você combinar com o Coffee Woman Duo e criar novas regressas. Bora! Ó, vou dizer pra você que tá aí, que ainda não conhece Coffee Woman Duo e não sabe o que esperar dele. Ele é um perfume que vai bem na linha ali do Mon Guerlain, que é um dos meus perfumes favoritos da vida. Então ele tem basicamente, entre suas notas, a presença de bergamota, ele tem lavanda, ele tem sândalo, baunilha, tem jasmin. Então é um perfume onde você vai ter flores, uma leve saída fresca, né, e iluminada com um fundo, com uma pegada um pouco mais doce, meio oriental ali e presente. É uma fragrância que tem o seu toque de sensualidade, que tem um calorzinho e que realmente, pra dias mais quentes e abafados, ela pode desandar, pode ser um incômodo. Mas fazendo as misturas certas, você consegue aí ter um perfume bem gostoso e diferente pra usar. É uma ótima opção pra você aí que quer uma fragrância nova, que quer dar uma variada, sem gastar dinheiro, gente. Misturar fragrâncias, né, é o charme e o melhor. É aquela ideia que surge aqui, ó, na sua cabeça que ninguém vai ter igual, só você. Então se joga aí nas misturas, tá? É a minha dica desse vídeo. Diria que ele fica ali no meio termo entre a versão tradicional do Mongerlã para a versão Intense. Então ele nem é tão intenso quanto o Mongerlã Intense e nem é tão próximo do Mongerlã tradicional. É um meio termo ali perfeito, equilibrado, super interessante desse ter. Pensando nisso, a minha dica principal, e eu acho que a combinação mais legal e mais fácil de encontrar e de fazer que você tem pra fazer com essa fragrância, é justamente com as colônias da linha Mediterrâneo de Febo. Eu tenho duas aqui que eu acho que combinam perfeitamente bem com o Coffee Woman do... Que são o Alfazema Provençal e o Limão Siciliano. Eu acho que até o Limão Siciliano é o mais fácil de você combinar, porque ele vai destacar ali a saída do Coffee Woman do com a bergamot e as notas frutadas, então vai ficar bem gostoso. O Alfazema Provençal, você vai conseguir destacar um pouco mais da lavanda que tem lá e com um toque de notas meio aromáticas, especial, vai ficar também um perfume bem gostoso com esses dois, mas vale também fazer aí a mistura tanto com o de mandarim na asiática, se não estiver enganada. Quem tem o descontinuado cedro também, eu acho que fica uma combinação muito interessante, mas que eu acho que vai acabar agradando mais até os meninos do que as meninas, se você for usar o cedro. Mas fica aí a dica pra você experimentar fazer essa mistura, tá? Linha Mediterrâneo da Granado, tá? Da Granado não, da Febo, tem ótimas opções. Mas digo pra vocês que Febo e Granado tem ótimas opções de fragrâncias pra você misturar com o Coffee Woman do. Uma outra que eu também indicaria super, né, e eu sei que uma galera tem ela e tá descontinuada, é o Vetiveri Lavanda. Eu gosto muito do Vetiveri Lavanda porque dá pra você fazer misturas com vários perfumes. Um deles é o Fantástico Circo, então quem é fã do Bubble Breed Hidden e tem esses dois perfumes, você consegue fazer ali a mistura e ter um perfume mais próximo ainda do Bubble Breed Hidden do que só o Fantástico Circo. Mas o Vetiveri Lavanda misturado com o Coffee Woman do também é uma combinação bem gostosa, porque você vai trazer um super frescor pra esta fragrância. Você vai equilibrar bem esse fundo mais adocicado, né, e mais cremoso e quente que ele tem ali com a presença, né, de baunilha, sandal, acho que ele também tem que falar da tampa se não estiver enganado. Então você vai conseguir quebrar bem essa docilidade e essas notas mais presentes e marcantes que o Coffee Woman do fazendo essa misturinha aqui, tá? Fica aí a minha dica. Uma outra que eu também indicaria pra vocês aí fazerem mistura com o Coffee Woman do é o Natura Águas Laranjeira em Flor, que eu sei que também é um perfume um tanto quanto polêmico, que também divide um pouco opiniões, porque as pessoas vão em busca dele achando que vai ser aquela flor de laranjeira super fresca, né, versátil, meu Deus, né, um frescor. Mas aí quando você chegar lá você descobre que é uma fragrância mais robusta, onde você tem notas amadradas, você tem, né, a baunilha de fundo e tal. Eu acho que ele combinado com o Coffee Woman do fica perfeito. É um perfume que eu acredito que a combinação na pele masculina vai sobressair, né, mais o fundo adocicado da baunilha e do sândalo, vai ficar uma fragrância bem quentinha, bem redonda, e assim, aquele tipo de perfume que você sente, você fica curiosa, assim, hum, cheiro bom, sabe? É um perfume bom pra paqueria, eu acho que essa combinação vai reunir. Principalmente porque o Coffee Woman do tem ali nota de leite, de café, então vai juntar com isso aqui, vai fazer um combinado delicioso, e um tanto quanto até especiado, com um leve toque ardidinho. Então fica aí a minha sugestão pra vocês de experimentar fazer a mistura desses dois, tá? Me conta. Ó, a minha dica principal pra vocês é a seguinte, experimenta quando você for fazer essa mistura, você colocar primeiro o Coffee Woman Duo e colocar os perfumes que forem mais frescos, né, por cima, tá? Porque aí você vai conseguir também fazer com que as notas cítricas ganhem um certo pezinho, um pouco mais de peso molecular e durem mais, então coloca o Coffee Woman Duo por baixo e a fragrância fresca por cima, pra daí você fazer a sua mistura, mas também você pode inverter e fixe com a vantagem, tá? Uma outra que eu também deixo de dica pra você misturar e super fácil de achar é o Pour Blanca de Avon. Eu acho que a mistura de Pour Blanca com o Coffee Woman Duo vai ficar perfeita, porque o Pour Blanca é aquela fragrância que tem um toque ali floral, amadeirado, amiscarado, então você vai conseguir destacar. Já comentei pra vocês que eu acho que o Pour Blanca na pele masculina, assim como acontece com o Laranjeira e Flu, acaba destacando um pouco mais a nota de fundo alocicada, né, da baunilha, acho que ele tem baunilha assando, eu não lembro, mas acaba ficando um pouco mais alocicada do que tão aberta, tão amiscarada, e eu acho que o combinado desses dois também funciona super bem. Deixa essa dica aqui também, né, dessas misturinhas, pra minha amiga Dani. Dani, você que tá aí, né, com a parosmia, né, que é uma das sequelas da Covid, vale a pena você fazer a mistura aí das fragrâncias que você sente um certo incômodo, né? Dani tem algumas fragrâncias que ela sente um leve toque de alho, um adido. Dani, experimenta fazer a mistura dessas fragrâncias com as suas fragrâncias doces, né, abaunilhadas ou com fapa tonka, assim, mais redondinhas, as que você mais gosta, que eu acho que vai dar uma acalmada nessas notas que acabam se destacando mais. Geralmente são notas em que tem mais almíscar, né, e também mais aquela pegada mais cítrica marcada, sabe aquele cítrico ardido? Então eu acho que essa mistura vale aí pra você também que tá com parosmia experimentar, tá? Então esses dois aqui é um combinado que eu acho que fica show. Um outro combinado que eu acho bem interessante e diferente, já sai um pouco dessa linha dos frescos e dos florais almiscarados, e é pra você que quer, assim, um perfume pro outono, sabe? Uma coisa diferente é fazer a mistura do Safari Encantado de Granado, que não deu de nome, vou colocar o nome dele aqui porque eu ainda não lembrei o nome, com o Coffee Woman Do. Eu acho que a mistura desses dois, ou com o Mungerlan também, fica bem gostosa, porque você vai pegar as amêndoas, né, que tem aqui, as notas de amêndoas dessa fragrância, com o Pettigran, ele tem Pettigran. Pettigran, pra quem não sabe, é uma das partes da flor de laranjeira, e vale-se dizer que o mais interessante da flor de laranjeira é que você consegue usar de tudo, sabe? A flor, a laranja em si, o Pettigran, que é a folhinha verde, e, assim, cada parte ali tem um cheiro, você consegue criar uma fragrância diferente. Então, você pega o Safari Encantado e essa parte dele de Pettigran, com angélica e amêndoas, e mistura com isso daqui, você vai ficar com uma fragrância bem gostosa, mais envolvente, mais quente, com uma pegada um pouco mais oriental, mas, assim, bem interessante aí pra usar à noite, pra sair também. Agora, a minha dica é, né, vá com mais moderação nessa daqui, porque como a concentração e o destaque dele é um pouco maior, você pode acabar suprimindo a presença dessa fragrância. Então, a minha dica é, dê uma borrifada desse, e duas ou três dessa por cima, pra daí você conseguir fazer a mistura, e fazer com que esse apareça mais, e não seja, né, silenciado, vamos dizer assim, pelo Coffee Woman Do, tá? E, pra fechar o vídeo, a minha última sugestão de misturinha pra vocês, é com o My Delicate da La Rive. Esse perfume, ele segue a linha do Joy, da Dior, é um perfume com uma pegada mais floral, fresca ali, bem romântica, bem interessante. Eu gosto muito do My Delicate, inclusive, se vocês quiserem que eu faça resenha, comenta aqui que eu faço com muito prazer. É um perfume que eu tenho um carinho, assim, bem grande por ele. Foi uma dica que eu peguei, né, da nossa querida Carol Taviano. E eu acho que a mistura do My Delicate com o Coffee Woman Do, rende um perfume bem interessante, um floral, assim, mais redondinho de fundo, com leve toque adocicado e uma presença um pouco mais marcante. Acho que é uma combinação com um perfil até um tanto quanto sensual, sabe? E acho que as rosas que tem aqui, com a peônia, vão acabar sofrendo e tendo mais destaque com a mistura com o Coffee Woman Do. A minha dica, também, pra essa fragrância é a mesma do Safari Encantado. Uma borrifada do Coffee Woman Do pra duas ou três dele. Mas eu sugiro que você faça um teste prévio antes e vá vendo, né, como é que se comporta. Um com um, um com dois, um com três, sabe? Lali, como assim? Um com um, um com dois, um com três? Uma borrifada dessa com uma dessa, uma desse com duas desse, pra ver o que é que você vai criando ali. Porque até a quantidade de borrifadas que você dá, se você dá muito perto, se você tá muito distante, também altera o que você, o resultado ali dessa mistura e o cheiro que você vai ter e desempenho da fragrância. Então, fiquem atentos também a isso. Não sei se eu já comentei, mas tem essa questão. A forma como você borrifa, se você borrifa mais distante, se você borrifa mais perto, você tem ali uma diferença do desempenho e do cheiro. Então, fica aí a dica pra vocês na hora de fazer as misturinhas, tá? E agora, eu vou deixar aqui, né, pra você aí, a sugestão de me contar qual misturinha do Coffee Womandu você acha que é interessante fazer e pode dar um bem bolado, assim, interessante pra quem tá aí querendo trazer mais versatilidade pro seu Coffee Womandu ou pro seu Mungerlan tradicional ou intenso. Comenta aqui que eu quero saber qual a sugestão de vocês, tá bom? E se você gostou do vídeo, já sabe, clica no joinha. Se você tá chegando aqui agora, aproveita, se inscreve e ativa as notificações porque toda semana tem vídeos novos aqui no canal, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!